A CIDADE NO BRASIL Tu vai deixar eu tatuar teu braço ou não vai? Para com isso, vai? Se meu pai me viu que tatua, a gente me bate fora de casa. Vamos pro esta porra com medo do pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL